Andava sozinha sem te ver Já não sabia o que fazer Com um vazio no coração Andando sem ter direção Procurando uma solução Pro meu viver No horizonte um sol nasceu Vida nova Jesus me deu Preencheu o vazio do coração Estendeu as mãos Eu hoje posso dizer Que tenho um novo viver E o que Deus fez por mim Também pode fazer por você Pode te levantar do chão De fazer um campeão Basta você crer Basta você crer Chega de tanto sofrer Chega de tanto chorar Chega de viver assim Sempre a se lamentar Deus te encontrou E te salvou Fez de você um vencedor Use a sua fé Fique de pé Conquiste tudo o que quiser Chega de tanto sofrer Chega de tanto chorar Chega de tanto sofrer 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 Legenda Adriana Zanotto